Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Seja Vá Jesus Cristo, Amém Maria Santíssima, para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos já no terceiro dia da novena, em honra ao venerável Carlos Alcult. Estamos reunidos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos a oração inicial. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vos agradeço todos os favores, todas as graças em que enriqueceste a alma do servo. De Deus, Carlos Alcult, durante 15 anos que passou nesta terra, e pelos méritos deste tão querido anjo da juventude, concedei-me a graça que atentemente vos peço. Faça o pedido de graça que você queira pedir nesse dia de oração. Meditação no terceiro dia. Peça ao seu anjo da guarda para ajudá-lo continuamente, de modo que ele se torne seu melhor amigo. Servo de Deus, Carlos Alcult, que buscava-te já neste mundo, e conheci neste mundo o caminho, a caminhada dos santos anjos. Dá-me a graça de viver na redidão que o meu santo anjo deseja. Que seja assim seja. Amém. Cinco Mães nosso, cinco Bães Marias, cinco Glória ao Pai, e honra a 15 anos de vida do servo de Deus nesta terra. Pai nosso que está no céu, santificai o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso cada dia, onde é hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos o teu menino. E não deixei cair em tentação, mas vai do mal. Amém. Pai nosso que está no céu, santificai o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso cada dia, onde é hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos o teu menino. E não deixei cair em tentação, mas vai do mal. Amém. Pai nosso que está no céu, santificai o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso cada dia, onde é hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos o teu menino. E não deixei cair em tentação, mas vai do mal. Amém. Pai nosso que está no céu, santificai o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso cada dia, onde é hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos o teu menino. E não deixei cair em tentação, mas vai do mal. Amém. Pai nosso que está no céu, santificai o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso cada dia, onde é hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos o teu menino. E não deixei cair em tentação, mas vai do mal. Amém. Pai nosso que está no céu, santificai o vosso reino, Espírito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, pedi-se a vossa e traz-me a espiritual fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, pedi-se a vossa e traz-me a espiritual fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendito as vossas mulheres, pinta o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendito as vossas mulheres, pinta o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco E disse as vossas mulheres, peito ao fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Oração final Deus Pai, de misericórdia Levai a glória dos altares Desse vosso servo Carlos Alcote Afim de que por ele vos sejais mais glorificado Dai-nos chama Beato Este que em tudo viveu a vossa vontade E pelos seus méritos Concedei-me a graça e a dente que desejo Faço seu bíblio de oração Amém Estamos unidos no Pai, no Filho e no Espírito Santo Amém Meus irmãos e mães Restem pela evangelização cada vez mais Reze para tudo certo nos próximos dias Então reze para a evangelização Se você tem coragem de evangelizar, evangelize Pode ser presencial, pode ser online Não importa por onde você evangelize Mas continue evangelizando cada vez mais Então beijo e abençoe a todos Escute aí esse grande novena do Beato E se Deus quiser A gente estarei nos próximos vídeos Tá bom? Então de abraço Fê com Deus Tchau